Sunday morning long run training. My name is Fabio. I'm from Brazil. I'm training to the TCS New York City Marathon. Pessoal, meu nome é Fabio. Tô treinando aqui pela maratona de Nova York e esse é o treino longo de domingo de manhã. Ok, vamos. Pessoal foi um dia sábado e eu fiz alguns erros que podem compromissar minha corrida hoje. Mas, mesmo assim, eu vou fazer o meu melhor. Espero que não seja nada grave não. Acho que não. Aí, garoto, bom dia. E aí, doutor? Boa! Boa! Só fera na Via Park. E aí? E aí, doutor? Boa! Boa! O primeiro erro que eu fiz ontem foi correr forte, que não é um problema, claro. Mas correr forte um dia antes da longa corrida. Eu costumava restar no sábado, para ter energia completa no Sunday long run. Olha quem tá ali. Haha, garoto! Corrida com o Pace! E aí? Você tá treinando já, velho? Já tô treinando, cara. O cara não é fraco, não. Tô treinando porque vou copiar o estilo seu de vídeo no YouTube. Falta 27 dias para a Missouma Pace. Uhul! Você vai para o Uphill? Eu vou para o Uphill. Meu Deus! Então eu vou ver se eu consigo passar para a galera aí. Essa preparação final aí. Então acompanha, hein? Corrida com o Pace. Isso aí, galera. Com a Missouma Pace. Você é louco, velho. É bom que vão. É bom que vão. Fabel, vou terminar meu treino, cara. Legal, te vejo. Valeu, vou te ver. Sucesso aí. Valeu. Haha, garoto. Show, show, Adriano. Corrida com o Pace. Vamos lá. Normalmente eu descanso no sábado para estar com a energia total no domingo, né? Então... Ontem eu treinei forte. E vamos ver no que dá hoje. Mas eu tô aí empenhado. Vou fazer o meu melhor. Sem mimimi. Iron Man! Forte! Olha o sol. O sol está vindo. Que lindo! Que lindo! E... Uma pequena chuvinha também. Incrível! Show! Ok. First 3K split. 1547. Primeira parcela de 3K. 1547. Tá ótimo. Pessoal da Letropaulo. Bom dia. Montague. Aqui. Aí sim. Boa garoto. Vá! Ok. Second mistake I made yesterday. I ate... Trash food. Almost trash food. But... I don't like to do that. And... Third and last mistake. I went to bed... Late. Later... Than I am used to. nochmal for a rest Don! Vamo lá. Segundo erro. Olha a sorte. Tudo é long mané aqui. Inspiração. Segundo erro. Foi comer porcaria. Não era uma grande porcaria, mas... não gosto muito de fazer isso. Aí Wagner. Bom dia! Aí... Terceiro e última erro. foi dormir tarde. Mais tarde do que hoje. Estou acostumado e vamos que vamos, né? Ok, meu primeiro split foi um pouco mais forte do que eu estava planejando Foi um downhill, ok, não tem problema Mas agora eu vou controlar o pace Eu vou tentar manter até o final, até o final A primeira parcial foi um pouco mais forte, era em descida Agora eu vou tentar dar uma controlada Pra ver se mantém o ritmo até o final Vamos ver No final eu volto aí, mostrar umas ceninhas aí pra vocês Vamos lá, bom pedal aí Onde está o sol? Cadê o sol, velho? Vai chover? É isso aí Vamos lá, bom dia 9km, eu estou tentando controlar o tempo, mas o mais que eu tento controlar, o mais rápido eu vou É incrível É incrível Eu tenho que controlar Porque o treino está longo hoje E eu estou apenas no começo Quanto mais eu tento controlar o ritmo, mais rápido eu vou E tá embaçado Tem que controlar que se não, não vai até o final não Treino longo hoje, vamos lá Boa, bom dia Boa Oito 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 Nem Minha Lindo Mas Tudo Isto Halfway Point, metade do caminho Tá chovendo, chuvinha boa, vamos It's raining, small raining Vamos lá, garoto Last return point, now all the way back home Último ponto de retorno, agora de volta pra casa direto, uns 5km pra acabar aí About 5km to finish Half marathon, 1h15min Mea maratona, more than 50 Boi Beautiful, bonito Vamos lá, forçar Iron Man One mile to go, less than one mile But, it's uphill Falta menos de uma milha pra acabar Isso aqui é subidinha Começa suave, depois piora Vamos lá This is it Target accomplished Objetivo ao calansado Muito bom Glória a Deus, aleluia So here is the training chart The training resume I didn't know if I could get the target, the planning And Thank God It was very, very, very good Excellent This small rain Helped Very much I love this rain Thank you God Thank you Jesus Minha força aí It's amazing It was not easy But this subidinha No final It was a good So It was a good So Thank you Thank you Keep following the channel If you didn't subscribe yet Click the subscribe button And Start following the The training It is Three months Nine to one days To the To the race To the marathon Thirteen weeks So Faltam aí Três meses Noventa e um dias Treze semanas Pra maratona Tá bom É O treino tá no começo ainda Tem que Manter o foco É Ficar de olho aí Não forçar demais Né Eu tô forçando Um pouco Mas é pra crescer Dentro do Dentro do controle aí Dentro do planejado É Mas ainda não tá no No dia da maratona Tá no começo do treino ainda Então tem um longo caminho ainda Ficar consciente aí Beleza? Um abraço See you soon See you tomorrow Bye bye Valeu pessoal Ó Subscribe And follow the playlist Se inscreva aqui E acompanha a playlist aqui Valeu